Boa tarde a todos. Estamos iniciando a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo, na data de hoje, cinco de janeiro de dois mil e vinte e um. Acho que é até importante frisar a todos que por força de alteração da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno, nós suprimimos o recesso de janeiro do primeiro ano. Então foi uma decisão da legislatura anterior, porque até então os vereadores tomavam posse no dia primeiro de janeiro e já entravam em recesso, voltavam somente em fevereiro. Então nós fizemos essa alteração para que já começássemos os nossos trabalhos do legislativo em janeiro mesmo, na primeira terça-feira do mês. Diferente de muitas câmaras, a maior parte das câmaras do Brasil estão em recesso nesse momento, tomaram posse e estão em recesso. Tá bom? Então iniciando a nossa sessão, eu convido o vereador Fernando Gomes para ocupar a tribuna e fazer a leitura da palavra de vida. Boa tarde, presidente, nobres colegas vereadores, servidores da casa, internautas que nos acompanham. Como essa é a primeira palavra de vida do ano, né? Que abre e ilumina nossos trabalhos. Então, esse trecho eu extraí do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12, que diz Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazeio vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Quantas vezes nas decisões importantes da nossa vida, procuramos uma bússola segura, para nos indicar o caminho a seguir. Quantas vezes nos questionamos sobre qual é a chave para vivermos a vontade de Deus e agir aqui e agora como seus filhos. Aqui está uma palavra de Jesus que pode nos ajudar. É uma afirmação clara, que pode ser compreendida facilmente e vivida de forma muito prática. Tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei e o vós a eles. Em nossos dias precisamos de mensagens ricas de significado e ao mesmo tempo breves e eficazes. Esta palavra de vida pode ser facilmente lembrada, pois para compreendermos melhor o que podemos fazer pelos outros, Jesus simplesmente convida a nos colocarmos no lugar dos outros. No fundo, o que esperamos dos outros? O que esperamos, por exemplo, dos nossos familiares, nossos colegas de trabalho, dos vizinhos, das autoridades e dos líderes religiosos? Esperamos respeito, atenção, compreensão, sinceridade, paciência, diálogo, perdão, encorajamento, bom conselho, orientação, ajuda nas necessidades. Para Jesus, esta atitude interior, com as ações concretas que dela resultam, sintetiza todo o conteúdo da lei de Deus e toda a riqueza da vida espiritual. Portanto, esta é a famosa regra de ouro, uma máxima universal presente em todas as culturas, religiões, tradições que floresceram no caminho da humanidade. É a base de todos os autênticos valores humanos daqueles que constroem convivências pacíficas, relacionamentos justos e solidários, sejam eles pessoais ou comunitários. Sem dúvida, esta palavra de vida nos provoca a esmagarmos nosso egoísmo e sairmos de nós mesmos. Nos incentiva a sermos criativos e generosos, a promover iniciativas em favor dos outros e, inclusive, estabelecer pontes com aqueles que não são nossos amigos ou não pensam como nós, assim como Jesus fez e ensinou. Portanto, que essa palavra de vida ilumine os nossos trabalhos nessa nova empreitada que temos pela frente. Obrigado, vereador Fernando. Aliás, gostaria de fazer um pedido tanto para o vereador Fernando quanto para o vereador Eduardo, para que coordenem para nós a palavra de vida. Vocês dois podem, organizando, a cada semana um novo vereador, quem quiser fazer a leitura, procure um dos dois, para a gente ir alternando. Tudo bem, Fernando, Du? Tá ok. Bom, iniciando o expediente, eu convido o nosso primeiro secretário, vereador Romano Cassoli, a proceder a chamada dos vereadores. Antônio José Queçada Neto. Presente. Eduardo Nascimento Ramos. Presente. Fernando dos Santos Gomes. Presente. Gabriel Navega Ribeiro da Silva Morelli. Presente. Henrique Gonçalves Torres. Presente. Lúcia Helena Libânio da Cruz. Presente. Moraci Bálico. Presente. Paulo Sérgio Rodrigues. Presente. Pedro Ernesto Merle Jean Tomassi. Presente. Rafael Castro Cossian. Presente. Romano Cassoli. Presente. Rubens Lobato Pinheiro Neto. Presente. Thaís da Silva Nogueira. Presente. Obrigado. Convido também o vereador Romano para fazer a leitura da matéria do expediente. Assunto. Veto total ao projeto de lei número quinze de oito de dezembro de dois mil e vinte que altera a lei número quatro mil setecentos e trinta e dois de sete de outubro de dois mil e dezesseis que dispõe sobre a implantação de normas organizacionais de estrutura administrativa. Dispõe sobre alterações do quadro de pessoal da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo e da outras providências. O veto total ao projeto de lei número quinze está designado para análise das comissões de justiça e redação, finanças e orçamento. Projeto de resolução primeiro número um de quatro de janeiro de dois mil e vinte e um de autoria do professor Rafael Cossian, vereador presidente. Revoga o parágrafo único do artigo quatorze da resolução seis de noventa e seis de vinte de novembro de mil novecentos e noventa e seis regimento interno da Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Projeto de resolução número um designado as comissões de justiça e redação, finanças e orçamento, obras, serviços públicos, atividades privadas e ecologia e comissão de educação, cultura, saúde e assistência social. Convido o nosso primeiro secretário, vereador Romano Cassoli, a fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento um de dois mil e vinte e um, de autoria de da vereadora Lúcia Alibânio da Cruz. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, como a emenda, solicito ao executivo municipal informações sobre a gestão municipal da alimentação escolar. Requerimento um de dois mil e vinte e um, ele consta com mais de três assinaturas, então, ele está deferido. Requerimento número dois, dois mil e vinte e um, emenda, solicita ao executivo municipal informações sobre os gastos com transportes de paciente, sobre o uso de recursos oriundos ao enfrentamento da covid-dezenove e sobre o atendimento de pacientes do ambulatório de oncologia, nos anos de dois mil e dezessete a dois mil e vinte. de autoria da vereadora Lúcia Alibânio da Cruz. Requerimento número dois, também consta com mais de três assinaturas, está deferido. Requerimento número três de dois mil e vinte e um, de autoria do vereador, professor Rafael Cossian. Emenda, solicita ao executivo municipal informações sobre cumprimento da lei número cinco mil seiscentos e dezenove, de treze de novembro de dois mil e vinte, que prevê divulgação de itinerários, horários e tarifas de ônibus circular em São José do Rio Pardo. Requerimento número três, está deferido, tem mais de três assinaturas. Requerimento número quatro, de autoria do professor Rafael Cossian, virador-presidente, de dois mil e vinte e um. Emenda, solicita ao executivo municipal informações sobre composição de conselhos municipais. Requerimento número quatro, de vinte e um, está deferido. Referimento número cinco, de dois mil e vinte e um, de autoria do professor Rafael Cossian, virador-presidente, solicita ao executivo municipal relação de nomes dos bairros existentes no município. Requerimento número cinco, de dois mil e vinte e um, está deferido. Convido agora a nossa segunda secretária, a vereadora Thais do mandato ativista, para fazer leitura das indicações. Requerimento número cinco, de dois mil e vinte e um, de dois mil e vinte, perdão. De autoria do professor Rafael Cossian, sugere ao executivo municipal a realização da limpeza e roçamento dos arredores do Cristo Redentor. indicação número dois, de dois mil e vinte e um, de autoria do professor Rafael Cossian, sugere ao executivo municipal a implantação ou adequação da linha de transporte público coletiva, o circular, que dê acesso ao centro de referência de saúde, que é a UPA, no bairro Santa Tereza. indicação número três, de dois mil e vinte e um, também de autoria do professor Rafael Cossian, que sugere ao executivo municipal a realização de auditoria nas contas da prefeitura municipal e, consequentemente, publicidade. Convido a segunda secretária, a vereadora Thais do mandato ativista, a fazer a leitura dos balancetes. Balancete da prefeitura municipal de São José do Rio Pardo, relativo à competência de novembro de dois mil e vinte. Balancete da prefeitura municipal de novembro de dois mil e vinte, encaminhado à comissão de finanças e orçamento. Solicito com a segunda secretária, a vereadora Thais do mandato ativista, que faça a leitura do resumo da correspondência recebida. Resumo da correspondência recebida. Cinco do um de dois mil e vinte. Um. Resposta do executivo municipal aos seguintes requerimentos. Número quinhentos e quarenta e três de dois mil e vinte. De autoria do vereador Luiz Henrique Artioli Tobias. Número quinhentos e vinte e sete e quinhentos e quarenta e sete de dois mil e vinte. De autoria do vereador Rafael Cossian. E número quinhentos e quarenta e quatro de dois mil e vinte. Dos vereadores Lúcia Helena Libânio da Cruz e Rafael Cossian. Comunicado da Prefeitura Municipal informando sobre o recebimento dos recursos provenientes de órgão de órgãos públicos federais. Correspondência recebida. Ciente arquive-se. Solicito a segunda secretária, a vereadora Thais do mandato ativista, que faça a leitura do ofício zero dois barra dois mil e vinte e um recebido da Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo. Ofício zero dois, assunto. Indicação do líder do prefeito na Câmara Municipal. Excelentíssimo senhor presidente, com os cordiais cumprimentos, sirvo-me do presidente para informar que, na qualidade de prefeito, indico o senhor Pedro Ernesto Merlis de Antomasi, para vereador do Rede, pelo Rede, Rede Sustentabilidade, para exercer a função de líder do prefeito na Câmara Municipal. Sem mais, registro meus votos, registro votos de elevada estima e destino a consideração e coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos que fizerem necessários, que se fizerem necessários. Atenciosamente, Márcio Calegares Anete, prefeito. Então, de acordo com o ofício dois, dois mil e vinte e um, o vereador Pedro Jean Tomassi passa a assumir oficialmente a liderança do governo nesta casa. Ciente, arquive-se. Convido agora o nosso primeiro secretário, o vereador Romano Cassori, a fazer a leitura da matéria constante na ordem do dia, que é a leitura da composição das comissões permanentes da Câmara, em comum acordo com os vereadores. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Rubens Lobato Pinheiro Neto. Membro Fernando dos Santos Gomes. Membro Lúcia Helena Libânio da Cruz. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente Henrique Gonçalves Torres. Membro Eduardo Nascimento Ramos. Membro Paulo Sérgio Rodrigues. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Ecologia. Presidente Pedro Ernesto Merle Jean Tomassi. Membro Antônio José Quesada Neto. Gabriel Navega Ribeiro da Silva Morelli. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Presidente, Thaís da Silva Nogueira. Membro Romano Cassoli. Membro Moraci Bálico. A composição das nossas quatro comissões permanentes está em discussão. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados. A composição apresentada das comissões permanentes foi aprovada por unanimidade. Estamos encerrando a ordem do dia e passamos agora ao expediente livre, onde os senhores e as senhoras vereadores podem se manifestar livremente. Inclusive, acordamos na sessão de posse. Quem não utilizou da palavra aquele dia, quiser utilizar agora, está aberta a palavra. É só se inscrever que a gente concede. Vereador Pedro Jean Tomassi, tem a palavra. Boa tarde, presidente. Eu vou usar da tribuna para fazer a fala? Fique à vontade, vereador. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Queria aqui, hoje, até... Por que eu resolvi usar a tribuna, até por conta da indicação aí do prefeito, falar aqui, fazer um discurso contundente, como é a nossa primeira sessão legislativa? O ano 2021 está se iniciando, é o ano que a gente vai começar a colocar em prática os nossos planos, os planos que a gente teve na campanha. E, nesse cenário, eu queria deixar aqui um recado. Primeiro, parabenizar a todos pela eleição, pela posse e por estar aqui hoje, por ser escolhido pela população para representá-las. E também, claro, dar boas-vindas a todos nós aqui na Câmara, para que tenhamos quatro anos de muito trabalho, muito positivo e muita colaboração em prol da cidade. E queria dizer o seguinte, gente. Nós fomos eleitos, independente de número de votação, se foi com 100, 200, 1.000, 2.000 votos. Todos aqui representamos um voto. Todos temos os mesmos direitos, todos temos os mesmos direitos ao voto. Isso é importante, porque, para a gente não se sentir constrangido ou melindrado em alguma situação, todos aqui são representantes da população e aqui vão exercer essa função. Nesse sentido, eu queria, claro, mencionar uma satisfação muito grande, falei isso na rádio com o Paulão, uma satisfação muito grande pela composição que foi escolhida pela população aqui. A Câmara, o grande forte da Câmara é a democracia. E a democracia, ela se faz pela representatividade da sociedade. A representatividade, quanto mais ampla ela for, mais ela atingir, mais a democracia está forte, mais a população se sente representada. E hoje aqui, a gente pode dizer que a gente tem uma Câmara muito ampla, muito forte, que abrange diversos segmentos da sociedade. Entre eles, eu vou citar e peço que me corrija se eu esquecer algum. Mas temos aí representantes da área da saúde, como a Lúcia, o Mora, o doutor Romano. Temos também representantes do transporte da saúde, que é um pepino na administração pública. E o Mora está aqui. Temos representantes de movimentos populares, como a Thais, que nos orgulha muito de estar aqui com a gente, junto. Temos representantes de movimentos religiosos e professor também, como o Fernando, o Du. Movimentos de rua, que estão ali diariamente com a população, como o Navega, ouvindo e trazendo as demandas aqui para casa. Além disso, temos o professor Rafael Cocian, temos um engenheiro civil, médico, advogado, um radialista, um publicitário. E alguém da causa animal, para a gente manter e para a gente mostrar o quanto que a cidade é ampla e participa de todos os pontos cabíveis à prefeitura. Isso é muito bacana e isso nos orgulha muito, nos enche de orgulho. Essa câmara mais representativa, ela aproxima a casa da sociedade, porque aí cada segmento tem aqui a voz, tem a sua fala, através de cada um de nós. Isso, enfim, queria dizer que estamos, dessa forma, preparados para a mudança de rumos que a nossa cidade vai exigir de nós nos próximos quatro anos. A cidade, a gente sabe, ela tem perdido em números, em recursos, em grandes conquistas. Nos últimos anos, a gente vem recuando em diversos itens e índices. E vai ser importantíssimo para nós, enquanto câmara, nós fomos eleitos para mudar essa história. Esse foi o desejo da população nas urnas. Não é à toa que renovou o Legislativo. Como a gente sabe, somente quatro vereadores se reelegeram, os demais foram todos renovados. Renovou o Executivo. Então, o sentimento que a população expressou nas urnas é de mudança. E é isso que a gente tem que transformar aqui na Casa. Hoje, o município passa por uma grave dificuldade, que vai desde a dificuldade financeira, da falta de recursos, para o básico, até uma dificuldade organizacional, onde a gente vê vários recursos parados. A gente tem acompanhado um pouco ali na transição, tem muitos recursos parados em certas áreas e não são usados por falta de organização, falta de pessoal para fazer um projeto, falta de pessoal para colocar em prática esses recursos. Então, isso tudo vai exigir da gente um grande diálogo, tanto do Executivo quanto do Legislativo, e quanto principalmente com a população. Para ouvir as demandas, trazer aqui a Casa, levamos ao Executivo. E esse é o papel que eu vou me inserir aqui em fazer, aproximando o Executivo do Legislativo. Quero aqui estar como um representante do Prefeito, para fazer essa ponte, essa ponte forte. E uma das coisas, acho que todos aqui ouviram durante a campanha, uma das maiores críticas que se tinha ao período passado era a desunião entre o Legislativo e o Executivo. As críticas sempre vinham nos termos de a gente está cansado da briga entre o Legislativo e o Executivo. Não vou entrar no mérito de quem fazia e por quê. Mas fato é que isso é um dos itens que a gente tem que mudar. É um dos itens que a população espera diferente. Então, a gente vai mudar isso. A gente vai fazer um diálogo maior, uma proximidade maior com o Executivo. Por isso, gente, a gente precisa trabalhar em conjunto, o Prefeito, os seus secretários e todos nós, vereadores, para implantar esses grandes projetos que o município precisa e para que eles saiam do papel. Hoje, eu estou assumindo um novo desafio, o desafio da liderança do Prefeito na Câmara. Mas esse desafio, eu quero compartilhar com todos vocês. A exemplo do que o Rubinho teve, no momento, na liderança do governo passado, ele, muitas vezes, metralhado aqui na Câmara, mas o Rubinho, ele procurava sempre um diálogo muito harmônico e todas as vezes, seja a oposição, seja a situação, levava as demandas para ele, ele procurava encaminhar para quem quer que seja do Executivo. Esse exemplo das coisas, dos bons legados que o Rubinho deixou aí, eu quero também fazer, e lógico, na contrapartida, o Prefeito, ele está com uma disposição muito grande de ter esse bom contato com a Câmara, essa boa relação. Seja indicando pessoas que vão estar dispostas a nos ouvir, nas secretarias, no gabinete, e seja ele mesmo, que já deixou claro para a gente que quando precisar, é só chamar, é só ligar, que ele vai estar disposto a ouvir. Então, assim, é esse cenário, mudando desde a nossa parte aqui, do nosso comportamento ao Prefeito, que a gente vai trazer os melhores resultados. E eu sei o seguinte, que é um ponto importante, que eu fui anotando algumas coisas aqui para não esquecer, mas nem sempre eu vou ter todas as respostas que vocês me pedirem com relação à Prefeitura. Mas eu me comprometo a correr atrás. de todas as informações necessárias, trazer para vocês com a maior transparência e seriedade possível, sempre. E quero também deixar claro que teremos total acesso à equipe de gestão. Eu vou encaminhar a vocês o contato de todos os secretários, os diretores, na medida que eu também for conseguindo, que eu ainda não peguei de todos, mas eu já vou encaminhar para vocês no grupo para que a gente tenha uma proximidade, tanto do WhatsApp quanto pessoalmente. A gente vai saber. E um dos compromissos, um dos temas que o Márcio batia na escolha do secretariado, da equipe de gestão, era conhecimento técnico na área, e isso eu vou falar um pouquinho para vocês, todos têm, e facilidade de relacionamento. Então, a facilidade de relacionamento, ela é com o vereador da base, com o vereador de oposição, com qualquer vereador, com a população, com o secretariado e com os seus subordinados na Prefeitura. Então, isso vai fazer muita diferença na Prefeitura. E é um ponto que ele pegou muito forte. O outro ponto, a questão da experiência comprovada na área. Então, a gente tem ali, e vou mencionar um a um deles, começar pelo René. O René Duarte, eu conheço o René há muitos anos. O René é uma pessoa técnica, estritamente administradora de gestão. Ele não conhece político, ele não é do meio político. Conhece de conhecer, mas não é do meio político. Ele é técnico. Ele foi auditor, gestor, gerente e administrador em várias empresas. Então, assim, ele tem uma passagem técnica que habilita ele para assumir a Secretaria de Gestão e fazer o trabalho que a gente espera lá na pasta dele. Que a gente espera, principalmente, a organização. A gente tem, na Secretaria de Obras, o Guilherme. O Guilherme dos Santos é um jovem, tem 32 anos. Tem a sua atuação como engenheiro aí, na cidade, já trabalhou aqui na Câmara. Mas ele tem um ponto muito forte, que é garra, vontade. Vocês vão ver, o Navega tem sentido isso. Ele está nas ruas o tempo todo, está andando para lá e para cá o tempo todo. Para ele, não tem a palavra, está difícil. Não consegue. Ele vai lutar e vai batalhar. Que é esse um ponto que a gente sentia muita falta no nosso Secretário de Obras. Na área de saúde, foi escolhido o Paulo Boldrin. O Paulo Boldrin é formado em ciências farmacêuticas pela Unesp de Araraquara. Depois ele fez um doutorado de sanduíche, parte na Unesp, parte nos Estados Unidos, não me recordo da cidade. E atuou na área de gestão, na sua empresa, que ele tem a sua própria empresa. E no Hospital das Clínicas, se eu não me engano. Ele até me mandou o currículo dele, mas eu não vou abrir aqui, que eu vou tomar muito tempo de vocês. Mas o Paulo também é uma pessoa com muito conhecimento técnico da área, muita habilidade nisso. E também ele vai trazer para essa casa, na área da saúde, o que a gente muito cobrava. A humanização. Uma coisa que a gente reclamava muito na área de saúde, dos outros gestores, era que a culpa era sempre do paciente. E esse é um princípio que a gente vai mudar nessa gestão. A culpa jamais é do paciente. A culpa pode ser da falta de estrutura, falta de equipamento, falta de atenção do profissional, mas jamais será do paciente. Então esse é o Paulo Baudrinho, que está assumindo a Secretaria de Gestão de Saúde. Tem a Bia. Bia Maia foi escolhida para a Secretaria de Educação. Eu particularmente não a conhecia muito, mas só recebi elogios. A Bia é formada em História e depois formada em Pedagogia pela USP. Depois fez mestrado e doutorado também pela USP. A Bia é uma excelente pessoa, qualificada para o cargo e também muito fácil de relacionamento. Quem já teve contato com ela sabe o quanto que ela é fácil de relacionamento. Tive um pequeno contato com ela e senti que é um campo muito aberto para a gente explorar. Na Secretaria de Assistência Social, a Thalita. A Thalita era uma pessoa muito bacana, Thais. Thais teve um contato também com ela recentemente. E é uma pessoa muito simpática. Já atuou na área de assistência social por muitos anos. Ela é muito querida no Vale do Redentor, na área de assistência social. Estava passando um período fora, em São Paulo, atuando na área também. E está retornando na cidade para assumir a Secretaria de Assistência Social. Na Secretaria de Agricultura, a Juliana Breda. Juliana Breda é proprietária da empresa Tempere, uma empresa de produtos de agricultura familiar. E ela vai atuar muito forte, em especial na Feira do Produtor, com a questão das cebolas, na entre safra. E ela já passou algumas das metas dela. É uma pessoa muito arrojada, muito engajada. O que a gente pouco sentiu dela aí, no pouco que a gente conheceu, deu para sentir bastante coisa. E na área do D7, que vai ser formado, o D7 ainda não foi formado. O Agenor Ribeiro, o Agenor é o mestre, o maestro Agenor Ribeiro, ele é o responsável pelo Tinha. Na verdade, ele é quando a cidade de São José, quando a gente fala que São José é uma cidade do Tinha, tinha na época do Agenor. Tinha FEMP, tinha uma fábrica de expressão atuante, tinha canoagem, tinha muita coisa na época do Agenor. Ele trouxe para cá muita coisa, ele fez São José se desenvolver nessa área muito grande. Ele fez São José ser viva. E é isso que a gente quer resgatar aí, com o retorno dele. E ele está montando uma equipe muito forte no quadro dele, tanto esporte, cultura e em breve também o turismo. Estará montado aí para receber as nossas demandas. Então, gente, é isso que eu quero dizer para vocês. Quero deixar, sim, a minha disposição aqui para fazer essa ponte com o Executivo o tempo todo. Quero que a gente tenha proximidades. E o Márcio deixou bem claro para mim ontem, quando ele falou comigo no telefone, que fez o convite, ele deixou bem claro. As portas da Prefeitura estarão sempre abertas, de fato. Estarão sempre abertas, de fato. Não é só a minha, é todos nós. Então é isso aí. Por que tem um líder? Porque precisa de um para facilitar, às vezes, para ter um pouco mais de contato, para ter uma obrigação de trazer algumas coisas e levar algumas informações. Mas isso não vai impedir nada de nenhum de vocês ter o contato ou ter a proximidade que precisar com a administração. Tá joia? Quero desejar a todos um excelente 2021, um excelente mandato a todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Só fazer um complemento na sua fala. Na manhã de hoje, eu estive na Prefeitura para me apresentar ao prefeito oficialmente, como presidente da Câmara Municipal. tratamos de algumas pautas aí, em especial a questão da gente aprimorar o diálogo entre executivo e legislativo. Coloquei essa casa à disposição. O prefeito também deixou a Prefeitura à disposição de todos os vereadores. Eu fiz alguns pedidos para ele. O primeiro foi que a gente construísse uma comissão conjunta entre a Câmara e Prefeitura para que a gente fizesse uma revisão da nossa lei orgânica, que precisa ser feito alguns pontos. E alguns pontos dependem exclusivamente do executivo, por se tratar de órgãos de lá. Então, ele deve estar indicando algumas pessoas para que a gente faça essa composição. Pedir que o prefeito, sempre que a gente aprovar um projeto de lei, de autoria de qualquer um dos nossos vereadores, e que seja um projeto relevante, porque às vezes tem algum projeto que ele está mudando uma redação, está atualizando alguma coisa, mas projetos que são relevantes, para que ele chame o vereador autor para sancionar junto com ele e marque isso, valorizando o papel da Câmara Municipal. E também o contrário. Quando ele tiver que vetar alguma lei proposta por algum dos vereadores, que antes de fazer o veto, ele chame o vereador para conversar, explicar por que ele está vetando. Eu acho que isso, na última legislatura, foi bastante complicado e gerou muita turbulência. Se a gente tivesse dialogado mais, tenho certeza que as coisas fluiriam melhor. E nós agendamos conjuntamente uma reunião no Ministério Público, para se apresentar como prefeito e presidente da Câmara, e colocar à disposição, e também do Judiciário. Vamos conversar com os dois juízes, o doutor Will e a doutora Fernanda, se apresentando e colocando à disposição. Então a gente quer, de fato, construir um bom diálogo entre os três poderes aqui no município, com o Ministério Público também, e trazer essa mensagem a todos, que as portas lá e aqui estão abertas para todos. Tá bom? O expediente livre continua aberto. Henrique, pode, fica à vontade. Adoro Henrique fazer uso da tribuna. Boa tarde, pessoal. Também gostaria de parabenizar todos aí pela eleição, por estarem aqui. Eu acho que é muito importante todos conversarmos, com certeza, e a representatividade aqui de todos na população é sempre muito importante para a gente conseguir fazer, e realizar, e aprovar, e fiscalizar, enfim, fazer o nosso trabalho para ajudar a cidade a se desenvolver. Eu queria falar aqui em nome do nosso bloco, que foi eleito pela coligação, outra poligação, que é a coligação Amor por São José. Nós tivemos aí quase 12 mil votos, e a gente acredita muito que a gente tem uma representatividade disso, a gente está aqui para falar em nome desse pessoal, que apesar de não ter ganho a eleição majoritária, estamos aqui representando eles na Câmara. Então, queria deixar claro para todos aqui, que o nosso bloco também não estamos aqui para fazer oposição como oposição, uma coisa que realmente a população pede para que não aconteça, como aconteceu na legislatura passada, que não havia esse diálogo. Eu acredito que é importante, sim, a gente ter uma união, a gente se entender. Eu entendo aqui, entre todos os vereadores, existem uns que a gente pode ter mais proximidade, outros não, mas quanto mais a gente consiga conversar, eu acho que é melhor. Estamos aqui para isso. A gente representa uma parcela da população, assim como o Pedro disse, independente de quantos votos teve, cada um aqui representa um voto, cada um tem uma voz e tem direito de falar. Em questão do governo atual, da gestão atual, nós, como oposição, ainda não temos o que falar, não teve tempo para acontecer as coisas, então, deixo claro aqui para todos, inclusive para o Pedro, liderança, não temos o que falar, nós estamos esperando as coisas acontecerem, nomeações, acredito que ainda faltam alguns cargos, não tenho o que falar dos secretários, dos secretários ou coisa, esperamos sempre que sejam feitos da melhor forma, sempre com transparência, a gente está aqui para votar a favor do que for bom e votar contra do que for ruim. Deixando claro até a manifestação da primeira sessão que a gente teve, que foi a sessão de posse da eleição da mesa, a gente levantou uma questão de ordem por conta que a gente estava fazendo uma coisa que ia contra o regimento, acho que é importante a gente começar bem, seguindo regras, seguindo as coisas como elas são. E todas as histórias, eu acredito, tem que ter começo e meio e fim, então, a partir do momento que a gente começa uma história, a gente tem que até o fim, até que se resolva, beleza, fato resolvido, consolidado. A gente recebeu, agradeço o pessoal do jurídico que mandou aparecer para a gente, e a gente vai dar o encaminhamento necessário, assim como a gente se prontificou desde o começo, e acho importante. Acho importante também a gente levar em consideração a legislação, a Constituição, os decretos presidenciais, as promessas de campanha feitas pela gestão, é importante, questão de criação de cargo, esse tipo de coisa, a gente tem que levar isso em consideração antes de sair assumindo compromisso. Até digo, surgiu aqui, talvez possibilidade de criação de novo cargo aqui na Câmara, acho que também é proibido criar cargo, então a gente tem que levar isso em conta. Nós estamos num momento difícil, de crise, o orçamento de 211 milhões, nós sabemos que é só o orçamento, vai gastar 211, mas vai arrecadar menos que isso, então vai gerar um déficit de novo, então a gente tem que ficar de olho. Falando aqui como presidente da Comissão de Orçamento, a gente tem que olhar, e onde der para economizar uma caneta, a gente vai fazer questão disso, que tem uma justificativa para que se coloque mais dinheiro a ser gasto. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todos os vereadores, eu peço a todos que levem a sério a legislatura, ninguém está aqui para brincadeira, ninguém está aqui para fazer picuinha, fazer briga, nós estamos aqui para fazer o nosso papel, nós fomos eleitos para isso, estamos aqui nos próximos quatro anos representando. Então, eu queria deixar claro que a nossa posição como grupo, algum do pessoal do nosso grupo, do DEM, do PSL, do PSDB, discordar, me corrija, por favor, se eu estiver dando uma posição errada, mas eu queria deixar claro, até para a população, que nós estamos aqui para ajudar a cidade a desenvolver. Eu fui eleito com alguns propósitos, algumas áreas que eu tenho mais em intimidade, pretendo trabalhar com mais foco nessas áreas, mas sem deixar o olho na gestão, nas coisas que estão acontecendo, porque acredito que esse é o papel nosso, tanto de oposição como de vereador. Eu queria só aproveitar, acho que dito isso é mais para posicionar o nosso bloco, mas eu queria aproveitar para falar em defesa da nossa coligação, porque teve aí uma página do Facebook, que fez uma postagem hoje, a página da Rplay TV, propriedade do senhor Pedro Baíse, falando sobre a rejeição das contas do candidato Silvio Torres, que foi candidato da nossa coligação, dizendo que existiam possibilidades de notas frias. E eu achei um pouco, porque a nossa coligação não foi ouvida em questão disso, eu queria só esclarecer, como uma coisa que ele deveria ter esclarecido antes, no papel de mídia, de imprensa, eu me coloco na posição de mídia, eu sou imprensa hoje na cidade, que, normalmente, quando você vai publicar alguma coisa, falando de alguém, é uma pessoa que você tem que escutar os dois lados antes de publicar, para não cair aí, de fazer besteira, evitar processos, tipo de cor, direito de resposta, e cair na descredibilidade. O que aconteceu, o que o Ministério Público Eleitoral deu, foi que algumas empresas que deram nota fiscal para a campanha da nossa coisa, eles são empresas que pediram, que solicitaram e receberam o assílio emergencial. Aqueles 600 reais que o presidente Bolsonaro deu para um monte de gente. Então, todas as empresas que pediram, as pessoas, as pessoas físicas que pediram o assílio emergencial, é porque não tem emprego, não está trabalhando. E as empresas, os proprietários das empresas, eles pediram o assílio emergencial, mas deram nota fiscal das suas empresas para as campanhas. Ou seja, eles pediram o assílio, mas estavam trabalhando. É uma coisa que foi feita pelos prestadores. E acredito que, assim como aconteceu na nossa campanha, que já foi julgada, acredito que dos candidatos aqui, que anunciaram em mídia impressa, a não ser da Gazeta do Rio Pardo, os proprietários da Gazeta não pediram o assílio emergencial, acredito que os outros jornais, os proprietários pediram, e por isso, isso vai ser colocado, vai ser rejeitado, ou pedir explicações para todos. Eu acredito que o Cociã fez anúncio no jornal O Rio Pardo, o Jornalzinho, Pedro acho que fez também, não sei, mas quem fez, não sei se o Navega fez algum desses, quem fez nesse jornal vai, na hora que for ser julgado, vai receber. Então, já estou antecipando que todos os eleitos aqui que fizeram uma campanha ou contrataram empresas no qual o proprietário pediu, solicitou e recebeu o assílio emergencial, eles vão pedir isso. Mas eles estão pedindo justamente para evitar que, o cara pediu o assílio emergencial, o cara está trabalhando, então, ficar dando nota parece que está dando nota fria. Então, só queria deixar isso claro, porque eu acho importante, às vezes, esse tipo de mídia desinformativa faz esse tipo de coisa. Eu acho que no papel de líder do nosso grupo aqui, defender a nossa coligação, eu precisava dizer alguma coisa, e já antecipo para os colegas que, quando vier o de vocês, vão, a minha não chegou ainda, mas, com certeza, eu contratei alguns desses prestadores e vai chegar alguma coisa. Normalmente, o prestador tem que justificar, mostrando, olha, eu dei nota para outros lugares também, não foi só para essa campanha, e está tudo resolvido. Acho que, por final, é isso. Queria agradecer a todos os colegas, a exposição para trabalhar, tenho sentido um diálogo muito aberto entre todos, e dizer que podem contar comigo por que precisar, alguns contatos que a gente tem, seja em Brasília, no Estado de São Paulo, ou em outras áreas, nós estamos aqui para trabalhar, para ajudar a cidade, e, por conta disso, eu acho que a gente tem que ir nesse sentido. Obrigado a todos, é uma boa tarde, boa legislatura, e um bom restinho de ano para nós. Valeu. Obrigado, Henrique. Aliás, até esqueci de anunciar, o Henrique, nomeado pelo grupo como líder da oposição, é isso, não é? Legal. Aliás, partidos que tenham mais de um parlamentar, PTB, PSDB, PSL, Rede, e PDT, depois, por gentileza, nomeie um representante, um líder, para vocês, eu aqui diante de mão, já estou nomeando o Pedro, também, para acumular a liderança da rede de sustentabilidade, porque na mesa não posso fazer, tá bom? Mas depois os demais passem por gentileza. A palavra continua aberta. Vereadora Thaís, do Mandato Ativista, fique à vontade. Boa tarde, nobres colegas, boa tarde, funcionários da casa, boa tarde, população. Eu quero dizer que, como representante dos movimentos sociais aqui na Câmara, que os movimentos sociais, eles são uma resposta, e uma resposta de uma política muito mal assistida por esses movimentos, né? Aliás, pouco se assistem a esses movimentos, né? As necessidades, a existência dessas pessoas, muitas vezes a gente tem como algo romântico, que lindo o movimento negro, que lindo o movimento das mulheres. Eu quero dizer que se trata de existência, de resistência. E não é brincadeira, não é para ser feito no cantinho, é prioridade. Depois, falar de propósito, qual o nosso propósito dentro da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Rio Pardo? Quando eu saí da minha cidade, da fazenda onde eu morava, para estudar Sociologia e Política, eu tinha um propósito, o propósito de ser mudança, de propor ressignificado para as coisas. E é para isso que eu estou aqui. Estou muito, muito feliz. Assim como o Henrique acabou de colocar, eu tenho sentido dos colegas uma vontade muito grande de mudança, um desejo muito grande. e depois o nosso papel de ouvir, de assistir, de tirar muitas vezes paradigmas que a gente já tinha de grupos, que a gente já tinha pré-estabelecido sobre determinados grupos, vamos ressignificar a política de São José do Rio Pardo. Nós tivemos um número de evasão de votos muito, muito, muito grande. Isso para nós é triste, porque pessoas que não votam são pessoas que não acreditam e não estão erradas. Nós temos uma política de afastamento negligente, municipal, tínhamos, né? Estamos para fazer a diferença municipal, estadual e federal. Eu acredito que é isso, nobres colegas. Agradeço ao coletivo Mulherio, que apoiou durante a campanha, ao Moricabe, que é o Movimento Rio Pardense de Cultura Afro-Brasileira, que tem se proposto a trazer as demandas para a Câmara Municipal de São José do Rio Pardo. Há um ano, eu estava nesse mesmo lugar, em novembro, ocupando a tribuna sem intenção alguma de exercer um cargo dentro do Legislativo e sonhamos alto, conseguimos uma representante, uma não, duas, a Thaís Nogueira e a Helene Martins. Coloco o mandato ativista à disposição. Quero dizer que, junto com a palavra de vida do Movimento dos Focolares, que é sabiamente escrita por Gineta Caliari, Chiara Lubb, que geralmente a Esméria Mesquita também escreve algumas, que é aqui do interior de São Paulo, que é super válido, que é lindo o propósito, mas eu gostaria de incluir também algumas falas dessa ressignificância das coisas também. Trazer falas sobre a mulher, trazer falas sobre a pessoa preta e trazer falas sobre a pessoa pobre, porque, a partir daí, vou nos bairros, conheço as realidades e trago para dentro da Câmara dos Vereadores esse ressignificado das coisas. A gente consegue trabalhar em um olhar justo, igualitário, e promover uma sociedade melhor. E é isso. Boa tarde a todos. pedir para a vereadora Thais, depois conversar com o Fernando, com o Eduardo, alinhar, ficar à vontade também para fazer o uso da palavra de vida também. Bom, aliás, eu gostaria de fazer um pedido para a vereadora Thais, para a vereadora Lúcia, obviamente, que se elas se sentirem à vontade para tanto, se não se sentirem, eu faço em meu nome mesmo. Nós tivemos um episódio bastante lamentável na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no final do ano, que foi o assédio à deputada Isa Pena, pelo deputado Fernando Cury, e eu acho que essa casa deveria se manifestar com uma moção de repúdio ao deputado Fernando e uma moção de apoio à deputada Isa. Se vocês sentirem à vontade, eu acho que seria muito interessante que duas mulheres conduzissem esse processo, mas em não sentindo, eu, como presidente, faço questão de registrar. Aliás, é bom que se diga que nós tivemos a única moção de repúdio na Câmara dos Deputados assinada pelos 513 deputados foi essa. Então, eu acho que seria muito importante que a nossa casa também se manifestasse. Então, vocês se sentirem à vontade, conversem com a secretaria para alinhar isso. Tá bom? A palavra continua aberta. Vereador Eduardo, fique à vontade. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Senhor presidente, nobres colegas, também quero aqui manifestar, primeiramente, a minha gratidão a Deus por estar aqui junto a vós, eleito esse ano, nesse mandato 2021-2024. Estou muito feliz. Junto com o meu caro colega, o Fernando, nós representamos aqui um público que vem crescendo cada vez mais, que é o público religioso, mas nós não representamos só eles. Nós representamos hoje São José do Rio Parto. Como o Pedro bem disse, nós representamos um voto, e esse voto chama-se São José do Rio Parto. Eu também venho de uma família pobre, não tínhamos recursos. Não tenho vergonha de dizer que o meu pai a vida inteira ordenhou vaca de leite, tirou leite para o dito popular, quase que a sua vida inteira. E hoje é um orgulho para mim estar aqui junto a vós, pessoas de caráter, de índole, pessoas que são super inteligentes. E eu quero dizer aqui que também estou disposto a melhorar São José do Rio Parto, junto de todos. Somos hoje uma família. Eu me lembro que o Salmo 133, ele diz assim, com bom e com agradável é que o povo viva em união. É onde Deus derrama a bênção para sempre. que nós possamos ser unidos mesmo, que não há entre nós aqui situação ou oposição quando a gente vai discutir alguma coisa para o bem da população, que sejamos todos um só. Somos 13, mas que sejamos todos um só, porque isso, eu acredito, que faz bem para São José do Rio Parto. Numa população de aproximadamente 54 mil habitantes, como a Thais bem disse, temos pessoas do rico, que têm as suas riquezas e as suas mansões, também ao pobre, que passa fome, tem necessidade. E muitas vezes, como membro da igreja que sou, da onde eu congrego, eu tenho visitado muitos lares assim, de pessoas realmente necessitadas, necessitadas de moral, necessitadas de comida, necessitadas de uma saúde, muito necessitadas. Teve casa que eu entrei, Thais, e que às vezes eu achava que, falava assim, Deus, não é possível que o Senhor pode mudar a situação dessa casa. De tão crítica que era a situação daquele lar. Mas, falando-se de Deus ali naquele lugar, muitas vezes também vimos que Deus é fiel e foi possível mudar a situação de várias pessoas que estavam realmente numa situação decadente. Temos aqui, que nós somos, eu sei que a Câmara é um Estado laico, porém, eu gostaria, com a Tua permissão, Senhor Presidente, de eu fazer uma pequena oração aqui. Eu posso? Bem pequenininha, só para a gente começar o ano de baixo de proteção, de baixo de oração. Pode ser? Aos que crerem e quiserem acompanhar comigo, fecha o Teu olho, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos em Tua presença para pedir ao Senhor que o Senhor abençoe essa casa, Senhor, nesse mandato, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti e a Tua palavra diz que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Que o Senhor nos abençoe, nos dê união, nos dê sabedoria, entendimento, discernimento para as coisas, para que a população em São José do Rio Pardo possa, com isso, Senhor, acrescentar, Senhor, acrescentar as vidas, as pessoas, ó Pai, e as necessidades que aqui temos. Assim, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Teu Filho, bendito e eterno. Amém. Assim, eu agradeço, Senhor Presidente, muito obrigado. Aos que precisarem também, pode contar comigo, que eu estou sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Dudu, pela fala. Continua aberta, Vereador Paulão, fique à vontade, pode, fique à vontade. Senhor Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários, internautas, eu quero dizer que o saudoso Mário Covas, foi um líder do meu partido, o PSDB, e ele dizia que tem dois bons tipos de discurso, o rápido e o curto. E pelo que eu vi hoje aqui, vários vereadores puderam pronunciar de forma bem simplificada e puderam levar a sua palavra. Acho que essa câmara está começando bem nesse sentido. Quer dizer que eu quero cumprimentar todos os companheiros eleitos nessas eleições, companheiros e companheiras, desejar todo sucesso para todos nós aqui nesta casa. Dizer primeiro, cumprimentar o vereador Henrique, que é o líder do nosso bloco, quero reafirmar isso de forma oficial, ele foi escolhido para representar, até pela representatividade que tem, com a própria família, junto a esses parlamentares, junto aos governos, conforme ele próprio citou aqui. Então, Henrique, a gente tem bastante confiança, bastante esperança que sua participação possa ser importante nessa área também. Quero dizer que eu estou aqui pela sexta vez como vereador, é uma gratidão imensa que devo à população, achava que desta vez eu não seria eleito, mas acabei conseguindo, e dizer também que essa diferenciação, esse pedido do líder, do prefeito, Pedro Jean Tomás, anunciado hoje aqui, provavelmente vai acontecer. O próprio Henrique já disse, a gente tem discutido isso, sem mimimi, e trabalhar. e nós precisamos trabalhar muito, a cidade precisa muito do nosso trabalho, ela não quer ver aqui nós nos desgradeando, brigando, ela quer realmente que nós possamos sim nos posicionar, mas também quer que nós todos nos damos, nos doamos em favor dela, e é assim que nós pretendemos agir. A primeira pessoa que encontrei, a primeira pessoa que vi um dia depois da eleição foi o prefeito eleito. Eu disse para ele, prefeito, o que for bom, o senhor não precisa nem ligar para nós, nós vamos votar a favor. Como a gente espera que não venha para cá projetos ruins, então a gente vai caminhar junto com certeza com todos os projetos aqui. Eu quero agradecer aí ao senhor presidente, às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores, ao público, e dizer que estamos aí para trabalhar. Muito obrigado, Paulão, nosso vereador decano, o decano da casa. Aliás, para mim é uma honra dizer que na nossa mesa diretora, nós temos gente muito jovem, como a Thaís, chegando em primeiro mandato, doutor Romano, mas nós temos na retaguarda o vereador Paulão, sexto mandato, e a vereadora Lúcia, quinto mandato. Então eu fico muito confortável. Continua aberta a palavra, mais ninguém? Ok, pessoal, um último recado aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, conversa com o secretário de saúde ontem, o Paulo Boldrin, e o Paulo me disse que eles estavam construindo o comitê de gerenciamento da crise do coronavírus, e que ele vai disponibilizar uma vaga para a Câmara Municipal, nós pedimos muito na última gestão, não fomos atendidos, e dessa vez teremos lá uma cadeira. eu não sei de que forma que o Executivo vai fazer isso, deve chegar o ofício, não chegou ainda, mas aí eu pediria para que todos ficassem atentos no grupo, para que a gente conversasse e de repente elegesse um representante nosso para estar lá no, acompanhando as discussões do comitê, não sei se é um, são dois, se é titular, suplente, enfim, mas fiquem atentos ao grupo para a gente de repente tomar essa decisão rápida e a gente formalizar lá também, imagino que haverá reunião esta semana ainda, porque eu acho que o governador deve atualizar o Plano São Paulo dia 7, se eu não me engano, e aí o comitê deve se reunir para discutir, tá bom? Além disso, dizer para vocês que eu estou levantando aqui na Câmara Municipal e pedi isso para o prefeito também, todos os conselhos e comissões onde há representantes da Câmara, que a Câmara indica, e aí assim que eu tiver toda essa relação eu vou trazer porque eu gostaria que a gente fizesse as indicações de acordo com as áreas, não precisa ser vereador, pode ser pessoas que a Câmara indica a partir dos vereadores, mas eu gostaria muito que a gente indicasse pessoas que tenham compromisso de participar, representando a Câmara, debatendo e trazendo essa devolutiva para nós. Acho que isso é muito importante e o que nós temos de informação de alguns conselhos é que os indicados pela Câmara eles não participam, eles não vão. Então, assim que eu tiver essa relação eu vou partilhar e aí gostaria que cada um pensasse, olha, fulano é legal, pode contribuir na educação, na saúde, no turismo e tal, e aí a gente formaliza isso para o prefeito para renovar todos os indicados pela Câmara Municipal. Tá bom? Oi, Lúcia, por favor. Também separaste porque a maior parte das comissões o vereador não pode atuar. Sim, tem comissão. Então, tem algumas tipo, de Divinolândia o vereador pode participar, mas a maior parte das comissões o vereador não pode atuar. Então, seria bom separar isso para que todos tivessem ciência. Eu pedi um levantamento da legislação também para a gente poder ver o que é vereador representante ou alguns que a Câmara indica. Mas aí eu passo direitinho para todos assim que eu tiver esse levantamento. Tá bom? Mas vão pensando aí em pessoas que possam contribuir conosco. Muito obrigado a todos, boa tarde e já ficam previamente convocados para terça-feira que vem em 15 horas. e já ficam previamente em 15 horas.